Para melhor servir a família piuiense Bom, estamos de volta e não sai daí não Porque daqui a pouquinho tem uma boa edição do Palavra do Especialista Mas antes, isso é daqui a pouquinho Porque antes você vai aprender a fazer um chapeuzinho Da Peppa Pig com a Leca Firmino Roda aí o Ateliê Teteia na TV Olá! Hoje vocês vão aprender como fazer um chapeuzinho de EVA da Peppa Pig Para ele, vocês vão precisar De um EVA vermelho, que é para fazer a base do chapéu Um EVA rosa claro, que é para fazer a carinha e as orelhas da Peppa Um EVA rosa escuro para o focinho Dois adesivos brancos em forma de círculo para fazer o olhinho Lantejoulas pretas Elástico Giz de cera E uma caneta permanente Dessas de escrever em CD Além de uma cola comum e cola quente Bom, o primeiro passo é riscar o molde no EVA Esses moldes você consegue ou na internet ou comigo aqui no ateliê Você tem que observar o lado do EVA Porque alguns têm defeitos para poder riscar Com o molde riscado, é hora de cortar Com tudo cortado, a gente começa a montar o nosso chapéu Então é hora de você pedir a ajuda para um adulto Porque vamos trabalhar com a cola quente E ela queima mesmo Com as partes coladas, passamos ao acabamento Montamos a carinha Colamos os olhinhos O focinho Colamos o chapéu E por fim, colamos a pepa Viu só? Está pronto o nosso chapéuzinho da Peppa Pig Gostou? Então, se você quer aprender a fazer mais coisas bonitas e legais Liga para mim Vem para o Ateliê Teteia Lugar de criança fazer arte O Ateliê Teteia funciona em parceria com o Colégio Anglo E também com o Centro de Arte e Dança Carla Mendes Um beijo e até a próxima Bom, muito bem O Ateliê Teteia da Leca Firmino está fazendo o maior sucesso Mas chega de papo e roda a vinheta Que vai começar a Palavra do Especialista Bom, e na Palavra do Especialista Hoje temos a participação de dois profissionais top de linha Por sinal, olha só São detentores do Prêmio Profissionais Liberais de Piuí 2014 É a educadora física Raquel Moraes e o veterinário especialista em animais de pequeno porte Doutor Otávio Ribeiro E é com ele que a gente começa A pergunta vem da telespectadora Vera Lúcia Que está grávida e deseja saber Se o contato com gatos traz algum risco para a sua gravidez Ela possui dois gatos de estimação Doutor Otávio, com a palavra Vera Lúcia Pode ficar tranquilo que dá para conviver bem com gestação e criação, convívio com gatos Você vai ter que procurar um veterinário para conversa mais prolongada Porque o tempo aqui é muito curto Mas a principal doença relacionada ao gato é a toxoplasmose Porque o gato bota ovo de toxoplasma nas fezes Contamina o ambiente E esse ambiente contaminado É que vai levar doença às pessoas Então, hoje a transmissão da toxoplasmose Para a mulher grávida Ela é mais por frangos Carnes cruas de frango Frutas e verduras Não higienizadas adequadamente O gato contamina o ambiente E a pessoa se contamina nesse ambiente No caso, o alimento Então, procura a pessoa ou um veterinário Que compreende ou um médico que entende do assunto Para uma explicação maior Mas dá para conviver tranquilamente com os gatos e a gravidez Muito bem, vamos seguindo agora com a educadora física Raquel Moraes Especialista em atividades aquáticas E quem pergunta é o telespectador Lucas O Lucas conta que tem problemas de asma E às vezes passa muito mal Mas que recentemente um amigo dele o aconselhou a praticar a natação Disseram para ele que é uma excelente atividade para quem tem problemas respiratórios Doutora Raquel, diz aí Respondendo a pergunta do Lucas A prática da natação ajuda sim no tratamento de quem tem asma, bronquite Ou qualquer outra doença respiratória Ela proporciona um excelente condicionamento para esses portadores Com água aquecida e bem tratada Há uma maior facilidade para se conseguir um relaxamento muscular geral E também especificamente dos músculos respiratórios O esforço físico promovido pela natação Atua diretamente na frequência cardíaca e na profundidade da respiração Pois à medida que o exercício é praticado O organismo responde ao maior consumo de oxigênio Para os iniciantes, atividade pode gerar desconforto Como desgaste físico e fadiga Mas respeitando os limites individuais E adotando a prática com assiduidade O esporte se torna um grande aliado Algumas semanas os benefícios já podem ser notados E com o exercício feito de forma moderada Os broncos são dilatados E a musculatura responsável pela inspiração e pela expiração Geralmente comprometida pela doença É fortalecida e tem suas dimensões expandidas Os primeiros resultados podem aparecer rapidamente Isso não quer dizer que o aluno pode parar e que está curado O ideal é que o aluno leve a prática do esporte Da natação para o resto da vida E tenha uma vida mais saudável E muito bem, termina aqui a palavra do especialista Semana que vem a gente volta com a nossa seleção de craques Para tirar as dúvidas do Oeste Mineiro Você pergunta para o PTV O PTV vai lá e pergunta para quem sabe Piuí na TV Oferecimento Estalo Supermercado Agora 3 lojas para melhor servir a família piuiense Trânsito Legal Oferecimento Altaescola Metrópole 15 anos formando bons condutores Dirigir descalço é permitido? Essa é uma pergunta muito frequente no nosso dia a dia E a resposta é sim O condutor pode dirigir sem os sapatos Tanto na estrada quanto na cidade O Código de Trânsito Brasileiro não faz nenhuma restrição quanto a esse assunto Ele apenas ressalta que é proibido Dirigir usando um sapato que não firme os pés E sapatos que comprometam o uso dos pedais Como chinelo de dedo Tamancos Ou outros sapatos que não tenham tiras presas atrás dos calcanhares Quem é pego Dirigi-lo de chinelos recebe 4 pontos na carteira E ainda paga multa de R$ 84,13 Portanto, fique esperto Um abraço e até o próximo Trânsito Legal Melhores da cidade Os endereços imperdíveis do comércio piuiense Merge Bazar Tecidos, cama, mesa e banho Loja da graça Bom preço, bom atendimento Lidergaz Disque gás e água mineral Atendimento rápido e com qualidade Pedra 90 presentes Sua casa é bonita Mas pode ser linda Comercial Agreni Materiais de construção A sua obra começa aqui Ateliê Teteia Lugar de criança fazer arte Melhores da cidade Os endereços imperdíveis do comércio piuiense Show de prêmios Estalo Supermercado A cada R$ 30,00 em compras Você ganha um cupom para concorrer Confira os prêmios São três notebooks em agosto Seis vale-compras em setembro Três tablets em outubro Três smartphones em novembro Mais seis vale-compras em dezembro E em janeiro Você concorre a um carro zero quilômetro Acredite na sorte Você poderá ser o ganhador É o show de prêmios Estalo Supermercado Em junho Você conheceu o primeiro time das profissões liberais em Pioí Mas o PTV não para E já começa uma nova campanha de reconhecimento do valor da nossa gente Em outubro você vai conhecer as mulheres que fazem a diferença Vem aí Agora é que são elas 2014 Uma nova edição das poderosas da cidade carinho Mais uma realização com assinatura do Pioí na TV Pioí na TV Oferecimento Estalo Supermercado Agora três lojas para melhor serviço